Então é o seguinte, voltamos aqui com o nosso modo caída de jogador e eu vi as respostas de vocês. E vamos focar no Rebelde, porque vai ser o mais fácil pra gente conseguir upar e chegar a 65%. Então a partir de hoje, o Lucas no Palmeiras está focado em ser Rebelde, pelo menos aqui na personalidade. É isso, já deixa o like e se inscreve no canal que esse episódio promete. Então aqui ó, a gente já tem uma sessão de fotos pra fazer e já ganhamos 30 pontinhos ali do Rebelde. Outra parada boa aqui do Rebelde é que olha só, mano, a quantidade de coisa pra responder que tem Rebelde, né? Isso eu sentia muito falta quando a gente estava na Europa, que a gente estava focando no alma do time, ou diligente, no diligente, né? E cara, não tem tanta coisa de diligente assim, o Rebelde aparece o tempo todinho. Então a gente pode também focar nisso mais pra frente. A parada é que a gente está focado no Paulistão. Estamos em primeiro com 6 pontos aqui com o Palmeiras e a gente vai enfrentar agora o Botafogo. Eu fiz um treino já pra gente ganhar uma moral com o Abel Ferreira, que eu tenho que refazer todos os treinos, né? Eu falei pra vocês no vídeo passado. Então a gente começa a titular com esse time. O Martin, atacante, chegou. No vídeo passado foi uma contratação aí do futebol mexicano que o Palmeiras fez. E ele é muito bom. O problema é que o Hendrick tá no banco, né? Tudo bem que o Hendrick já vai embora. Mas cara, queria jogar mais com o Hendrick. E vamos pro primeiro jogo então. E bom, outra coisa que no vídeo passado eu tinha acabado... É, eu acabei esquecendo de arrumar foi a câmera, né? E agora eu já voltei com a câmera que a gente usava lá na Europa, né? Quando a gente estava no Chelsea, no Barcelona, no City. Torceda do Palmeiras já empurrando o time, né? Vamos pra cima. O João Vitor vindo aí. Olha só o Botafogo querendo chegar. Deixa não, Palmeiras. Cruzamento na área. Viqueires joga pro homem, hein? E aí, mano? Não pode esse espaço pra ele aqui, né? Na Europa ele já fazia... Muita coisa. Olha o passe pro Martim. Vai fazer o mexicano! Golaço! O Palmeiras sai na frente. O Martim, que contratação, mano. Esse maluco é brabo, tá? Esse maluco é brabo. E eu ia falando, né? Não pode deixar ele livre assim na esquerda. A gente já fazia, mano. Barbaridades na Europa. No Brasil mesmo a gente tem tudo pra voar. Ai, que golaço, hein? Chutou firme. A gente já rouba a bola aqui. Já vai pra cima. Já toca aqui no Veiga. Veiga toca no Martim. O que o Martim vai fazer? Abriu no Dudu. Aí o Dudu acabou errando. Olha o Lucas. Tentou no Martim, não deu. Vem o Palmeiras. Ele tentou a batida. Travado. Lucas Dias marcando o Lucas Cordeiro, né? Olha o cruzamento no primeiro pau. No meio, mais ou menos. Gomes. Caramba, Gustavo Gomes é brabo de cabeça, né, mano? É mais o escanteio pro Palmeiras. Cruzamento. A cabeçada do Martim. Cara, como incomoda o Martim, velho. Os caras chegando. Que jogada do Botafogo. Robinho bateu o golaço. Rapaz, eles envolveram o Palmeiras de uma maneira. Eu fiquei chocado. É o Botafogo de São Paulo. Fala, Zome. Olha aí, ó. Acharam o passo ali. O Piqueires estava marcando mal. Empata a partida. O time adversário. De novo, vem o Botafogo de São Paulo. Cruzamento. Cara, que perigo, hein? Vai acabar o primeiro tempo. Lá vai o Lucas. Foi passando. Dá uma olhadinha. Cruzamento. E ia fechando ali o Martim. A gente escapa do primeiro. Leva pelo meio. Vai levando. Lá do outro lado, ó. Pô, a bola pro Dudu. O Dudu vai aprontar. Chega bem. Piqueires, Dudu. Vai o Dudu. Tocou. Veiga pode soltar o pé. Bonito gol do Palmeiras. Tá a belinha tocando bem a bola. E o Veiga, um dos craques do time aí, fazendo um bonito gol. Mano, que jogada também, hein? Se liga. Olha a troca de passe. Olha como o Veiga se posicionou bem pra receber e fazer o gol. E o Palmeiras tá na frente de novo. O Palmeiras volta bem no segundo tempo. E agora o Abel botou a gente no lado esquerdo, mano. O Abel inventa às vezes, hein? A gente consegue escapar aqui bem. Pedalou. Faz o cruzamento. Tira o Jean. Já vem o Palmeiras tocando a bola. Sai do primeiro, Lucas. Marcos Rocha. Dudu. Olha a bola no Marcos Rocha. Tava impedido. Vem o Lucas. Vai levando. Faz o cruzamento. Rafael Veiga. Bem de novo. E o goleiro salvando. Escanteio pro Palmeiras. Vem o cruzamento na área. Tá viva a bola. Ikeres volta lá. No camisa 10. A gente volta na linha de fundo. Cruzamento. João Carlos saiu estranho, né? De novo o Palmeiras no escanteio. Cruzamento. Olha a cabeçada. Quase, quase. O Palmeiras muito melhor no segundo tempo. Não deixa o Botafogo jogar. A gente domina. Protege. A bola ali o Palmeiras. Ai, passe errado. Já pensou tomar um golzinho agora? Ih, olha o passe. Vai fazer. Bateu. Lomba salva. Mano. Primeira vez que eles chegaram no segundo tempo. No finalzinho. Cruzamento. Ai, ai, ai. Caiu o Paulista. Tirou estranho. Já deixou no chão primeiro. Toca no meio. Ai, toquei errado. Rapaz, deu o contra-ataque pros caras no último minuto. Juiz, pode acabar aí. Pode acabar, Juizão. Juizão. Rapito. Final, 2x1. No segundo tempo o Palmeiras foi forte, né? Apesar de a gente não ter feito gol e tal. Mas ganhamos e conquistamos mais 3 pontos aqui. Bom, a gente tem 1.126.000 euros de salário aqui no Brasil. Aqui que a gente foi acumulando. A gente já vai comprar algumas coisas aqui com foco no Rebelde, tá? Então é o seguinte, rapaziada. Temos isso aqui. A gente pode comprar ali um colchão de boa qualidade. Vai dar 25 pontos de Rebelde e também ali de alma do time. Temos aqui também pra fazer um cursinho. Comprar aqui camisas, né? Personalizadas, né? Personalizadas, mas feita à mão. Também um terno aqui de um designer famoso. O que a gente tem mais aqui, mano? Contratar um personal stylist. Eu acho que... Ai, tem mais aqui também, ó. Comprar um sistema de som de última geração. Comprar móveis. Vamos fechando tudo aí pra nossa home, né? Pra nossa casa. Tudo que é Rebelde a gente tá fazendo. A gente tem também isso aqui, mano. Construir uma sauna. Rapaz, é que assim, a gente já voltou com uma grana da Europa. Tudo bem que a gente só trouxe um milhãozinho de euros pra brincar aqui. Nossa grana tá lá na Europa. Mas a gente já é um cara rico, né? Já é um cara que ganhou muito dinheiro com futebol. Então, a gente já tem condições aqui de fazer essas coisas que a gente tá fazendo. Como, por exemplo, comprar um relógio aí de 150 mil euros, né? Doideira. A gente pode. Temos aqui também, ó, mano. Comprar um pequeno apartamento. Esse aqui é mais caro, hein? Esse aqui, velho. Mano, 500k nisso aqui. Temos também um... É, a gente já pode chegar de Porsche. Porsche? Porsche não, né? Não sei se que eu inventei Porsche. Comprar um carro aí esportivo. 550 mil já chegar tirando onda aqui no Brasil. É isso. Olha a nossa personalidade. Então, caramba, mano. Já temos aí 71% de rebelde. Agora a gente tem que desbloquear todos esses quadradinhos pra gente ganhar o PlayStyle+. Que isso? Inclusive, eu vou botar aqui o PowerShot. A gente nunca usou o PowerShot em PlayStyle no nosso modo carreira jogador. A gente vai usar agora. E com um carro de mais de um milhão de reais, a gente vai pro próximo jogo. Próximo treino, na verdade, né? Que agora a gente vai jogar aqui, velho. Contra o São Bernardo, que só tem um pontinho aqui no Campeonato Paulista. Pelo menos no nosso grupo. Vamos ver a situação do outro grupo, no grupo A. O São Paulo e o Corinthians estão na frente. O Bragantino ali em terceiro. Quem tá no último do grupo aqui, a Ponte Preta, com zero pontos. No nosso grupo, o São Bernardo tem um pontinho no time que a gente vai enfrentar agora. E bom, o treino eu fiz assim, rapaziada. Eu foquei no que deu em rebelde. Mas, cara, é diferente do modo carreira jogador quando você cria o seu jogador. Pra começar, tem um treino a mais. Outra parada é que os treinos ficam bloqueados, mano. Eu tenho que ir passando alguns treinos aqui pra ir desbloqueando. No modo carreira jogador, quando você cria esse jogador, você já escolhe o treino que você quer fazer, tá? Você pega lá uma dificuldade hard, mais difícil, pra ganhar mais pontos. E você faz a hora que você quiser. Aqui não. Aqui é bem diferente, tá? Então, eu botei no que deu aqui. Em rebelde, mas não deu pra botar em tudo. Faltaram três aqui que eu botei a alma do time também. Diligente, infelizmente. Treino feito. Imagina chegando aquele carro de mais de um milhão lá no treino, mano. Tirando aquela onda, hein? E agora sim, pronto pro jogo. Palmeiras e São Bernardo vai ser no Allianz Parque, a nossa casa. E o time vai dessa maneira aí, né? Agora o Rony vai ser titular e o Dudu vai pro banco. Ó o Palmeiras já começando aqui. Rapaz, fica pra cima do Vitinho. Vitinho veio firme ali. Lembrando que a gente tem um power shot de longe, hein? A gente vai indo aqui pra cima do lateral. Procura o cruzamento. O Martin! Era o Veiga, era o Veiga. Lá vem o Lucas. Ajeita, vai bater, vai soltar a bomba. Não deu, voltou pro Rony. Pressão do Palmeiras. Olha o Veiga. Olha a batida colocada, mano. Como o Veiga joga, mano. Vou falar pra vocês que é gameplay do mod. Eu não sei se eles modificaram alguma coisa. Mas parece que tá melhor do que a do IFC original aí, depois das atualizações. Escanteio, bola na área. Bola viva. Tira dali. Linda, Gomes. Linda, Gomes. Ele solta. Pegou ali o Lino. Os caras tão em último, mas tão tocando a bola bem contra o Palmeiras, ó. Quase escapou do Marcos Rocha. Escanteio. Tirou o Moreno. Mata bonito no peito. Ai, adiantei demais. Viajei. Acabei perdendo aqui a bola. Palmeiras meio tímido esse início aqui, mano. Não tá tão bem assim. Cruzamento. Gomes, tira. Vamos ver se a gente consegue aproveitar agora. Ele já solta aqui no Martim. Devolve, devolve bem. A gente consegue escapar do primeiro zagueiro. Lá vai ele. Vai botar na frente. Deu tapinha. Mano, por que que não chutou com a perna esquerda? Não dá pra entender às vezes. Pô, corpo todo posicionado, uma perna boa. Ele meteu um biquinho ali, velho. Com a perna direita. Vem o Palmeiras de novo. Boa bola. No Martim. Ele bate bem. Defesaça do goleiro. Tira ali o zagueirão, velho. Olha a recuperação. Bola na frente. Vai chegar dividindo. É o Palmeiras aqui. Ai, mano. Eu tinha dado o bote errado. Olha o cruzamento. Cuidado. Chute na trave. Voltou pro camisa 18. A gente vai tomando a pressão do São Bernardo, que é o último. Isso. Não deixa o cara driblar aí, não. Vai acabar o primeiro tempo. Vou escapar daqui, hein. A gente vai pelo meio. Toca no Martim. Martim toca atrás do Moreno. Passa, passa, passa. Vai embora. O Marcos Rocha. Ai, Marcos Rocha. Se tu acerta esse passe, mano. Olha que bola perigosa. O Lomba saiu. E agora? E agora, Lomba. Mandou bem. É a marcação. A gente domina e escapa. Escapar aqui. Tá bem, bem marcado aqui, mano. Aí jogadaça. Jogadaça. Bolão pro Piqueires. Vai o Piqueires. Vem o time. Que tabela. Olha o chute. Tá lá dentro. Gol do Palmeiras em outra linda jogada. Que isso, mano. Que isso. O time às vezes sai tocando aqui, ó. Um, dois. Um, dois. A gente virou o jogo. Piqueires apareceu lá. Olha essa tabela na frente da área. E aí a bola cai no pé do craque. A bola cai no pé do craque. Ele solta o pé. O Abel Ferreira fica feliz. Se o Abel Ferreira tá feliz, a gente tá feliz também. Um a zero, Palmeiras. E agora a gente tá no lado direto. Mano, a gente tá no lado esquerdo. Cara, o Abel muda as posições o tempo todo. Agora o Hendrik entrou no lugar do Marcos Rocha. Só pra vocês terem uma ideia. Cara, vamos chegando. Vamos tentando. Palmeiras marca. O volante ali tá olhando, né? Aí vamos tomar, né? Nossa, pegou o Lomba. Ó lá do outro lado. Procurando aqui o Dudu. O Dudu foi virar o jogo. Demorou um pouquinho. Ó o Veiga. Ó o tapa que o Veiga dá, mano. A gente traz pra dentro. Lá vai ele. Vai soltar o... Nossa! Quase que a gente faz um baita gol, mano. Testando o nosso power shot aí, né? Power shot com play style ali. Ele executa mais rápido. Cuidado, 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 cuidado. Não! Não! Tomamos o gol pro São Bernardo. Cara, numa desatenção da zaga. No meio da zaga. Os dois zagueiros estavam meio abertos. Olha lá, o Silvinho, cara. Recebeu sozinho. E aí não deu chance pra ele. Bateu bem, pô. Não deu chance pro Lomba. Aos 86 a gente toma o gol de empate. Cara, a gente vai ter que tentar o milagre aqui, hein? Vamos ver o que a gente vai conseguir. Não sei se vai dar tempo, não. A gente vai tomar um empate pro último colocado. Que só tinha empatado uma até agora. A gente gira esse capa bonito. Aí ele tem muita habilidade, né? Vai pra cima. Vai levando. Boa jogada. Tocou. Rony! Perdeu! Salva o goleiro. Na última jogada, o Palmeiras teve a chance novamente de ficar à frente do placar. Mas a gente vacilou, né? O Rony perdeu o gol ali, mano. Que isso. A gente teve uma nota alta, né? 9.5. Mas eu preferia ter nota baixa e ter vencido esse jogo. E agora então vamos para o jogo contra o Santos. Já vem o Lucas aqui, ó. Vai passar aqui. Deixou pra trás o primeiro. Vai, Martim. Aparece. A gente vai pra dentro. Vai soltar o pé. Martim bateu. Ele é muito artilheiro. Gol! Gol! O do Palmeiras. É, Santos. Os caras estão na Série B. Mas contrataram muita gente boa, hein? Só que o início do Palmeiras aqui no jogo é fulminante já. A gente foi pra cima. E aí o Martim é muito artilheiro, mano. É um absurdo, né? Ele não... Cara, ele tá sempre ali, velho. E aqui o Marcos Leonardo ainda está no elenco, né? Um bom reforço pro Santos, pô. Ele foi contratado aí semana passada pelo Benfica. Mas aqui ele ainda tá. E lá vem... Olha a liberdade que eles estão dando pro Camisa 10. Vem de fora da área. Quase gol contra. E de novo vem o Palmeiras. Bola pro Martim. Que bolão. Martim tocou atrás. Deveria ter girado com gol, Martim. E agora o Santos vem pra cima. O time todo no campo de ataque. Boa! Richard de Rios. Olha o Lucas. Já gira a bola aqui do outro lado. Do Dudu. É muita liberdade. É muita liberdade. Olha o Martim! Vai tomar banho. Vai ser artilheiro assim em outro lugar. Tá lá dentro. É gol do Palmeiras, mano. O Santos deixa uma liberdade aqui pra gente tocar a bola. Que é absurdo. É muito espaço. E olha o Martim. Ele não erra. Dois gols deles. Dois a zero Palmeiras, hein? Pô, assim eu vou ficar com zero saudades do Jackson lá do Chelsea, mano. Tá maluco. Martim é nosso novo Jackson. Joga muito. Olha, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa, boa. Ai, ai, ai. Juliano Morelos vai bater pra fora. Vai pra cima o Lucas. Já solta no Martim. Martim. Vai na jogada individual. Acabou perdendo. Olha o Lucas. Chegou roubando. Veiga. Veiga. Cola pra ele. Lá vem ele. Pra fazer mais um. Gol do Palmeiras. 3 a 0 no primeiro tempo. Cara, o Palmeiras vai simplesmente humilhando o Santos. E aí o zagueirão tentou sair driblando. Aí ficou fácil, né? De novo, hein? O Lucas vem de fora da área. Bomba. Pegou o João Paulo. Descanteio. Cruzamento no primeiro pau. O Martim. É hat-trick dele. Que isso? Que isso? O homem é demais. Hat-trick do Martim. 4 a 0 pro Palmeiras. O Santos não vê a cor da bola. Cara, olha o cruzamento na medida. E ele vai lá no segundo andar. Que baita atacante, mano. O cara é muito brabo. E a torcida tá empolgadaça, tá? Olha o Veiga. Que bola. Olha, boa bola pro Martim. Ele devolve. Lucas devolve pro Martim. Ele ajeita pro Veiga. Rapaz. Tem o Lucas. Outra boa jogada. De novo o Martim. Time tabela bem Veiga. Lucas e Martim estão numa sincronia que é um absurdo. Olha isso. Olha o chute. 1, 2, 3, 4, 5. Ou melhor, 5. Palmeiras 5, Santos 0. E eles não vão ver na cor da bola. Impressionante. O que tá jogando Martim, Veiga e Lucas. Olha o Santos chegando. Everton. Voltou pra eles, hein? Patati. Morelos de novo. Gomes. Aí o Dudu já sai na qualidade absurda, né? Vem Palmeiras de novo. Veiga. Já solta aqui. Vai chegando bem. Lucas. Ai, Joaquim. Agora mandou muito. Lucas. Boa. Bola pro Veiga. De novo, mano. Eles tão jogando. Não tá escrito. Vem o Lucas. Felipe e Jonathan foi bem agora. Vai passar aqui o Martim. Henry Martim. Foca. O time tabela. Vem o Lucas. Já solta no Veiga. Veiga não consigo dominar. Final de partida. 5 a 0 pro Palmeiras. Um amasso. Na casa do Santos. A torcida aí vaia, né? Eles não viram a cor da bola, mano. Impressionante. A gente teve nota 10. Mas olha só o trio, hein? Henry Martim, Veiga e Lucas. Os 3 com 10. O Lucas foi o melhor da partida. Mas olha só, mano. Henry Martim em destaque aí com um recorde de gol. Claro que não tá marcando o recorde certo. Tá ali zero, né? O recorde da competição do Paulistão. Mas no momento ele tem 6 gols. A gente tem que exaltar o quanto este cara está jogando, mano. Que contratação. E também o Lucas em destaque. Também não precisa falar nada, né? Tá jogando muita bola. Eu imaginei que a gente ia jogar, que a gente chegou com o veral bem alto pro Brasileirão. O Brasil, né? Mas é isso. Tá aproveitando a sua habilidade e destruindo. E seguimos aqui focando em Rebelde, hein? E que episódio maravilhoso. Golhada contra o Santos. Compramos nosso carro de mais de 1 milhão de reais. E a gente tá liderando o Paulista com 13 pontos no nosso grupo aí. Eu senti falta do Zé Rafael. Agora eu vi que ele tá aqui mesmo, mas não tem jogado, tá? Ele é bom demais, cara. Ele poderia jogar de volante ali. Ele tem botado o Rios pra jogar. Mas olha só a diferença, né? Nem se compara aqui. O Zé Rafael tem 77. O Rios tem 72. Deveria botar o Zé Rafael como titular. Mas não vou falar muito também do Abel. Porque o cara sabe das coisas. Nesse vídeo a gente fica por aqui. Fiquem ligados aí pra continuar a nossa jornada no Brasil. Tamo junto e até mais. Tchau.